Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de diário de reforma Gente, e no vídeo anterior de diário de reforma, a minha mãe é de atrás E aí gente, a gente falou que ia reformar o espelho e colocar uma coisinha lá do lado da minha cama Mas aí gente, a minha mãe comprou papai de paredes, que eu vou colocar atrás assim da minha cama Ela comprou ontem à noite, gente, chegou hoje cedo, então tipo, chegou muito rápido, então a gente mudou os planos E eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, gente, aqui do lado, de como tá agora Depois vocês vão ver como vai ficar depois Ó, eu vou mostrar pra vocês o papel de paredes ali, gente Mas, antes eu vou avisar pra vocês, provavelmente eu vou continuar gravando esse vídeo amanhã Vou continuar gravando minha mãe colocando, né mãe? Não sei se ela vai terminar tudo hoje, gente, depende Talvez eu continue gravando amanhã pra vocês, tá bom? Aí vocês vão ver, tipo, aí amanhã, depois da continuação, eu gravando amanhã Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, o papel de paredes Olha, gente, esse aqui é o papel de paredes Que, tipo, eu achei muito lindo Na foto, o cinza parecia ser mais claro, gente, mas tipo, mesmo assim, eu achei muito lindo, ó Vai que ele cheiria assim Então, a gente vai, minha mãe vai colocar lá Música Gente, olha, então minha mãe tá finalizando ali Ih, gente, por hoje vai ser só isso É a terceira folha, gente É É, eu achei que ele não é difícil de colar Porém, a gente fazer isso aqui Ó, gente, de longe, não dá pra perceber que, tipo, tá mal encaixado, ó Mas de perto, olha De perto, ó, de longe, nem dá pra perceber, gente, ó É a primeira vez que eu coloco Então, pra... Eu vou sofrer bastante pra colocar aqui Porque, assim, me dando bastante trabalho Pra esse papel não ter que encaixar aqui E ele não encaixa Porque eu acho que tá caindo Na hora que eu venho colocando, ele vai caindo Gente, mas... Por ser muito comprido Aí, então, por hoje é só, gente E hoje a gente vai ficar apoiada E foi comprido lá Aí, gente, minha mãe vai continuar amanhã E eu vou mostrar o vídeo aqui com vocês amanhã E daí eu faço os acabamentos, não, eu vou terminar tudo Com coisas que existe, gente, também Sim E também, gente E também, gente, nossa Tá ficando muito bom, eu tô achando, olha Que vocês acham Olha a diferença de uma parede pra outra Melhor que antes vai ficar Ah, porém, não tá perfeita, não Porque eu não sei Não, mas, ó, de longe, gente Nem dá pra perceber Só se você chega aqui de perto mesmo Aí dá pra perceber, ó Colocando os quadros, colocando as coisas Vai dar uma pancadinha É Então é isso, gente Volto aqui com vocês amanhã Gente, então hoje é outro dia Eu tô aqui pronto pra lançar, gente Ih, achei algumas prontas Algumas prontas Algumas compras, gente E eu não vou mostrar pra vocês agora Mas aí a minha mãe Ela foi em um dentista Em Campinas Quê? Isso, é mais da decoração, gente É, que a gente comprou hoje Porque a minha mãe Ela foi em um dentista em Campinas Ah, deixa eu mostrar o outro E aí a gente aproveitou Que tinha uma loja lá A Leroy Merlin, né E aí a gente foi lá, gente Merlin não É Leroy Merlin Aí a gente foi lá A gente comprou algumas coisas E a minha mãe também Comprou algumas Comprou estilete Que ela tinha esquecido Pra ela fazer os ajustes Na parede, né Das coisas E algumas coisas Pra reformar o espelho E tudo Então É isso Olha como tá essa parte E como tá essa parte Gente, tá dando muita diferença Sério E aí Meu pai Ele já viu, né Pra comprar tinta Pra Vai chegar amanhã Quer dizer Um amigo dele Vai trazer amanhã pra ele Pra me pintar a parede No meu quarto, gente Que eu já falo pra vocês Que eu ia pintar, né E aí depois Quando chegar Eu mostro a cor direitinho Pra vocês Bora começar Bora, Caminhão Pra subir Descer Gente, esse é o quarto rolo Quarto rolo Aqui vai ter Seis rosos É porque ele vai sobrar Umas tiras embaixo Sim Gente, ó Nossa, gente Sério Ficou muito bom Sério Vocês não tem noção Porque essa parede Tipo, ficava uma parede Sem nada Uma parede branca Normal E ainda por cima Nem era branca Né É amarela Ainda por cima Gente, sério Ficou maravilhoso Ficou muito bom Olha aqui Minha mãe tá terminando Que ela vai fazer Sabe É que aqui, ó Tem uma ondinha Então ela vai fazer Até esse pedacinho aqui E aí, gente Sério Nossa, ficou muito bom Aí depois ela vai pegar o estilete Pra fazer os detalhes É o acabamento Gente, minha mãe não é profissional Ela nem sabia colocar isso Até ontem Gente, vai sério O papel de parede Já mudou Tudo Gente, então Esse foi o resultado final Do papel de parede Eu tirei o interruptor Aqui, gente Pra lavar E aí depois eu vou colocar aqui, ó Ah, minha mãe lavou Ele tava cheio de tinta É, gente, ó Então Só falta eu colocar ali E, gente, sério Ficou muito bom Eu adorei, ó O que vocês acharam? Eu fico assim, gente No próximo vídeo Vai ser pintando a parede E reformando o espelho Você vai colocar só esse, né? Hã? É Só vou Ficar muito grande Sim, gente Então vai ficar muito grande Esse vídeo É Aí no próximo Vai ser pintura E reformar o espelho Gente, na hora que eu tô aqui Descabelada, gente Porque tá lá no balé, gente Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esque... Opa Deixa eu segurar Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal aqui embaixo E ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Um beijo Tchau